Não esquece aí, ó, de se inscrever no canal do G. Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de G. Ruivo, se inscreve no canal. Olha! G. Ruivo tá hoje! G. Ruivo tá aí! Sabe o que ela pede pra mim? Tudo do caro na gringa, tu não sabe de onde eu vim? Que que cê pede pra mim? Só que é o meu dinho, mano cê some daqui, cê não pode contra mim. Bolo no nabens com a bi, sei que ela tá afim, mano eu quero esse link, e que eu decreto o seu fim. Pego os kit na loia, jogo o bloco de nota, só moeda valiosa, saio com a maleta de joia, hat que eu acendo na hora. Hoje eu chego de Orlando, minha tá se acostumando, que a firma tá voando. Vamos seguir nesse plano, anotar eu vou contando, ver se não andar moscando. Sabe o que ela pede pra mim? Tudo do caro na gringa, tu não sabe de onde eu vim? Que que cê pede pra mim? Só que é o meu dinho, mano cê some daqui, cê não pode contra mim. DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas. Bolo no nabens com a bi, sei que ela tá afim, mano eu quero esse link, e que eu decreto o seu fim. Pego os kit na loia, jogo o bloco de nota, só moeda valiosa, saio com a maleta de joia, hat que eu acendo na hora. Hoje eu chego de Orlando, minha tá se acostumando, que a firma tá voando. Vamos seguir nesse plano, anotar eu vou contando, ver se não andar moscando. Sabe o que ela pede pra mim? Tudo do caro na gringa, tu não sabe de onde eu vim? Que que cê pede pra mim? Só que é o meu dinho, mano cê some daqui, cê não pode contra mim. Tudo do caro na gringa, tu não sabe de onde eu vim? Que que cê pede pra mim?